Falar do processo de composição de Tereskova é super coletivo, né? A gente estava fazendo os arranjos para as músicas e pensando que Interestelar deveria ter uma parte super densa e que caminhasse para outro lugar. E a gente conseguiu isso, só que foi um lugar tão magnífico e que teve um sentido próprio que ela virou uma faixa. É, é uma pira quando a gente toca ela assim, cara. Eu acho muito doido, porque você está tocando Interestelar antes, assim, e você está lá, tipo... Super fofa, hein? É, emocionada, assim, porque a música é tipo, porra, é uma parada que vai te levando, assim, daqui a pouco... Desce, assim, a um negócio aqui, assim, se você olhar bem, você está todo mundo com cara de ruim. De ruim. É, concentração. É, mas muda tudo, né? Eu acho que ela leva para outro lugar, assim como o nome, né? Que também vem da primeira cosmonauta e a primeira mulher a ir para o espaço, que também é uma... Já é uma abertura, já é um, né? Puta, imagina ir para o espaço? Que legal. Que louco, né? E eu acho que a música conversa muito com isso, e é uma parada de fica cello e baixo ali segurando, né? O tempo todo, a gente vai repetindo, só que ao mesmo tempo vai... Vocês duas, né? Maravilhosas. Eu fico emocionada, eu fico dando risada, risada, tipo, umas partes falam... É, isso aí, diz o que eu estou falando. E a Caro solta a parada, a Erika também vai para outros lugares. Então, ela é muito, ela é muito forte, assim, eu acho ela muito... Eu percebo muito essa música como tendo órbitas, né? Então tem essa órbita que é fixa, que é a linha de cello e que a Naira faz também, né? Que segura a gente. Mas ao mesmo tempo tem essa busca por outras órbitas, para você pairar em outras órbitas, né? Que é o que eu e a Caro tentamos muito. A gente está ali tentando fugir do tema, mas no fim das coisas tudo se relaxa, né? Tem aquele Big Bang, aquela explosão, e os corpos se relaxam e andam lentamente de novo, né? É uma coisa... Dá para olhar para ela de uma forma cósmica, né? E deu muito certo achar esse nome, né? Telescova, que é de uma cosmonauta, né? Então, tipo, os links foram muito bons. A gente vê até cores, às vezes, assim, é super doido. É muito doido isso de você... Ah, enfim, né? Quando a gente vai tocar, a gente tem que passar para o cara, para a pessoa que vai fazer a luz, né? No nosso caso, a Ana Rússia, que sempre faz o nosso som, ou a nossa luz. Como a gente pensa, como a gente... Qual seria a atmosfera do som que a gente está tocando, né? E é muito isso, é muito espaço, assim. E eu acho uma pira essa música, porque quando a gente foi gravar ela, a gente ficou... Fez a pré-produção lá na casa do Sofim Morretes, e a gente ficou, tipo, uma tarde toda tocando só aquele tema, assim. Tipo, sei lá, para eu me acostumar, porque eu não me perdia sempre, eu sempre me perdia no tempo. Então, a gente ficou um tempão lá e tal. E a Erika puxou muito isso, assim, do, cara, sai do que é confortável para você, faz outra coisa. Sei lá, tentei puxar samba no meio, sertanejo e tal. Passar roxo. Tipo, para dar umas... Tipo, para você sair do... Você está lá, né? Tch, tch, tch... Tipo, porrada. Não, puxa um outro negócio, puxa uma outra atmosfera mesmo. E é muito doido, cada vez que a gente toca ela, a gente toca ela diferente. Hoje eu vejo... A gente escuta a faixa no disco, e vê o jeito que a gente toca, assim, meu, é outra coisa. Porque cada vez que você vai tocar, você sente uma pira. A música começa de um jeito que você quer... Tipo, porra, são picos, assim. Tipo, uma hora é a Erika, que é o foco, outra hora é a Clope, outra hora é a Naira, e eu, tipo, ali... E outra hora é você, né? Claro. Porque você destrói, destrói, né? Você tem umas partes que falam... É disso que eu tô falando, Cláudia? Sim, mas eu digo, são, tipo, picos, assim, da coisa, que você vai sentindo a hora de se entrar. Sim, sim, sim. E é, puta, é foda. Ah, tem a Amanda, gente, pelo amor de Deus. Tem a Amanda. É muito emocionante. Ah, e as gurias também soltam umas vozes, né? A Amanda faz uns gritinhos. Que vai pra outro lugar também. E, com certeza, esse jeito que nós tocamos cada vez que é tocado depende de muitas coisas. Depende de como você tá de, sei lá, de mente, de corpo, né? Da nossa conexão no palco também. Tem dias que não sai como a gente quer, né? Ai, queria que tivesse crescido mais, não foi tanto. Sempre vai ter alguns deslizes, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com essa jornada, tanto da música, a jornada da Terescova, as nossas jornadas, né? Elas também são assim. Então, dependendo de como a gente tá no dia, a gente consegue coisas novas, é bem... E a troca com a galera também, né? Isso, a plateia fica doida. Se você tá vindo de Interestelar e tocando, assim, tipo, porra, tem a energia, troca de energia. Daí, porra, se tiver massa pra caralho, assim, o negócio vai, não tem parança. Essa música vai ter 15 minutos lá, um negócio lá. E ela é um... Uma quebra, né? Porque a gente vem de músicas de amor, de um outro momento, e quando começa já ligando com essa, foi pra outro lugar. E as músicas seguintes também, elas já trazem um peso que a Terescova meio que encaminha, assim, sabe? Talvez essa seja a música de transição do show, né? Divisor de águas. Que antes dela tudo é mais tranquilo, mais amoroso. E depois dela... E depois dela, né? Vem a porrada, as críticas e tudo mais. É isso. Eu amo essa música. Eu amo. Também amo. Que incrível vocês. Legal, hein, gente? Uhul! Tchau, tchau!